Meus dias sem te ver, são difíceis de viver, feito louco na cidade com saudade de você. Linda, que que é isso, meu filho? Pode pular fora daí. Corce, trindade. Ei, como diria o cumpadre Juliano, hoje ele trouxe ela e ela veio com ele, atencioso, um pulo e pulou pra direita. Um super animal, são os novos tolos da genética, nascia Marcelo Castro. Goiado de morragudo, entra pra direita, na direita o Palatinha sabe cadenciar. Pula, 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 vale o título de Palestina, a coragem voltou, aguardando luta. Tá pronto o boiadeiro, o Google Gabriel, no 762 da Califórnia, vai decolar a pista liberada. Tá na cabeceira da pista, pista liberada, bandeirinha ajeitou lá. EFL, EFL, eletrificações, é o portão, Luciano e Gabriel, a bandeira vai pulsar. É 762, que mudada, ele apoia de dentro certinho, joga o corpo, joga pra parar. Passada perfeita do cowboy e da vizinha, Mirassolândia, Hugo Gabriel. Toro, 762, é máquina de disputa final da Califórnia. Entra pra direita, ele todo piso na perna direita, vai neutralizando os pulos do animal. Faz a parte deles, que é essa, a toda comissão daqueles da Mirassolândia. 18 a 21 de agosto, tem equipe Rosetta lá em Mirassolândia. Volte ao amigo do P1 de Palestina, a comissão organizadora, alô, doutor Efraim Barcelos. Valtinho dos Santos. Garoto Jucco que joga, garoto Jucco é pipoca. Pipoca, pipoca, pra garotada, meu portão vai buscar. Elvini agora veio na mão, vota o boi, a boi, a boi, a boi é o rei. A boi é do Chiquinho, o monte é a Califórnia. Ele grampeia, quadimora, solta o tempo, leva o melhor. Valtinho dos Santos. Ninguém sabe de onde é. Aí com os novatos do campeonato, o Ine, Paulo dos Santos, lá de Loando, o bom Paranaense. O Paraná que tem história nessa arena, na década de 90, dos anos 2000. Os cobrados do Paraná sempre foram finalistas aqui, já venceram muitas vezes a festa do pião de Palestina. O Ine vem fazendo história, montando touro a touro. Desde que essa montaria, a minha companhia de Tcholinha, lá no Acre, acompanha a transmissão. Valeu, Tcholinho, eterno tropeiro, aguardando notas. Quero só saber, vamos caminhando promessas, conquistas pra cidade de Palestina. Onde toda a região é beneficiada, uma festa que fala da beleza, traz a família. Ele vem de Papo de Mel, o touro da Califórnia, o Inglé Máximo, ele é de Macaulau. Abre a cordeira, vai embora no Papo de Mel, guarda na direita, joga pra trás, joga. Acompanha, solta o corpo, solta pra ninguém, ele soltou, recuperou a cena. Ele foi perfeito, Henrique Moura. Perfeito no estilo Robocop, cowboy, um pulo e pula na contra mão, André. Um cara que acerta muito bem os animais que giram pra direita. Ele sabe posicionar muito bem o antebraço, aquele estilão Rogério Ferreira. Olhando pra fora da roda e cadenciando o pulo do touro. Passada literalmente perfeita, Favo de Mel, da Califórnia, em nota por aí. A partir do momento que o touro dá condição pro cara trabalhar, que o touro dá condições pra ele soltar, e ele não soltar, aí sim a conversa vira pro lado do boiadeiro. Por enquanto tudo certo, o cronômetro na mão tá parado. Ele sabe, abriu, o cronômetro começou a funcionar, vamos Sebastião. O touro pedaço, a minha ponteira vai botar na esquerda, vem, põe o joelho, põe o joelho, crampeia de fora, de fora, boa. Agora pra direita, pra direita, agora pra direita, bonita. Santação não para! Eita, minha santação! É Roseta! Um pulo pra fora, vou voltar pra esquerda, tô no pedágio da Cia Califórnia, ali ó. Muita pressão, o baixa vai neutralizando, aí não vai inverter, rapaz, aqui inverte, aí o caco de vidro vai esquentar, vai, ah, ah. Eu tô em cima, joelho flexionado, fez a parte dele. O ator da novela, Pantanal, aguardando nota! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montanhas em touros e montanhas em cavalos com os meninos de camisa preta, com a Pantangler Equipe Roseta.